O palco nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça O palco nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce todo, nunca se direita A menina que regra vai te pegar na cabeça Bora domingo ela não vai, vai Domingo ela não vai, vai Segura o chum, amarra o chum Segura o chum, amarra o chum Segura o chum, chum, chum Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segure o tchan, amado tchan, segure o tchan, 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 tchan Esse é o geração arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o geração arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segure o tchan, amado tchan, segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, amado tchan, segure o tchan, 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 tchan Pau que nasce torto, nunca sem direita, menina que requer da mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca sem direita, menina que requer da mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Então segura o tchan, amado tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amado tchan, segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Olha, depois de nove meses você vê o resultado Segura o chão Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segure o chá, amare o chá